Olá pessoal, tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Wesley Williams e hoje aqui no canal Full Cycle eu quero te mostrar como que você pode fazer para trabalhar com o Kubernetes na sua máquina, no ambiente local, sem utilizar Minikube e utilizando o Docker por trás de tudo isso. Então se você quer de uma vez por todas poder simular o Kubernetes, evitar de ficar gastando dinheiro em um monte de cloud providers para fazer os seus testes, essa é a oportunidade perfeita para você aprender. E eu estou dizendo isso porque a gente vai utilizar um camarada chamado de Kind. O Kind ele é uma ferramenta que foi feita exatamente para que você consiga rodar o Kubernetes na sua máquina de forma local, utilizando o Docker por trás de tudo isso. E o mais bacana é que você pode criar diversos clusters e nesses clusters você pode inclusive escolher o número de nós que está por trás de tudo isso. Então bora lá porque eu quero te mostrar aí do zero como que você vai começar a trabalhar com o Kind hoje mesmo e se livrar de toda aquela dor de cabeça em relação a simular o seu ambiente com o Kubernetes. Então bora lá! E bom pessoal, antes de eu ir direto ao ponto, eu gostaria que nesse momento você parasse tudo e desse um joinha aqui nesse vídeo. Tenha certeza que esse joinha faz muita, mas muita diferença mesmo para o nosso canal crescer. E também não se esqueça de ativar aí as suas notificações assinando o nosso canal. Você pode ter certeza que aqui só entra vídeo de alta qualidade como esse que você já vai ver. Beleza? Então vamos que vamos, vamos colocar em mão na massa. Eu vou tentar seguir os exemplos de uma forma mais tranquila possível para que você consiga entender de uma forma ou de outra como que o Kind ele vai poder te ajudar aí no dia a dia. Então bora aí diretamente na minha máquina. Bom pessoal, o seguinte, se você entrar aqui no próprio site do Kubernetes e normalmente você tem opções de você conseguir iniciar com o Kubernetes e tudo mais na documentação por padrão você vai perceber que o Kubernetes ele traz para a gente o Minikube como base para que você consiga aprender durante todo esse ambiente. E nada contra o Minikube, tá? Eu utilizo também o Minikube na minha máquina e depois que você pode se conectar com o driver do Docker, ele ficou muito mais tranquilo de trabalhar. Porém, lembre-se, o Minikube ele roda apenas um Node. No Kind você pode trabalhar isso de uma forma bem diferente. Beleza? E aqui, tá galera? Aqui é o site do Kind, tá? Eu sei que é um endereço meio loucão, mas digita Kind no Google, Kind Kubernetes, você vai cair aqui nesse site. E o Kind ele veio para ser uma ferramenta para facilitar a sua vida, para você conseguir rodar aí o Kubernetes. E o mais legal de tudo isso é que ele utiliza o Docker. Você não precisa, por exemplo, ter uma VirtualBox, virtualizar tudo para daí botar o Kubernetes para rodar. Não, muito pelo contrário, o Kind ele vai utilizar o Docker para fazer isso, tá? Agora, uma coisa muito interessante aqui do Kind é que o processo de instalação dele é extremamente simples, tá? Você pode começar utilizando o Homebrew, caso você utilize o Mac. Você pode também instalar o Kind para você começar com ele utilizando o Chocolate, que é para quem está trabalhando com o Windows, tá? Então aqui tem a opção, você pode utilizar o Curl também, tá? Ó, o Chocolate aqui, ó, ChocoInstallKind. E no Mac também, no Linux, você também tem essa opção. Basicamente, galera, é bem simples também você conseguir aí trabalhar com o Kind. Partindo desse princípio, que você é um ótimo programador e vai conseguir instalar o Kind na sua máquina, eu quero fazer algumas demos aqui para te mostrar a facilidade de como tudo isso funciona, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui na minha máquina, tá? Eu estou com... aqui no meu terminal. E você vai perceber que quando você digitar Kind aqui, você vai ter aqui a explicação, um help básico, falando que o Kind, ele cria e gerencia máquinas locais no Kubernetes, utilizando os dockers containers como nodes, legal? Então essa que é a clara descrição aqui do Kind, legal? E eu acho que o primeiro ponto que todo mundo gostaria de ver é como que a gente consegue criar um cluster utilizando o Kind. E nesse caso aqui, para a gente, fica muito simples mesmo. Como que a gente faz? Ele até dá um spoiler aqui para a gente, tá? Então eu vou digitar o seguinte, ó. Kind create cluster. E somente se eu der enter, ele já vai criar o meu cluster. Porém, se eu quiser, eu ainda posso dar o menos name e escolher o nome do meu cluster. Eu posso colocar cluster full cycle aqui para mim. Vou dar um enter e ele vai iniciar o processo aqui de criação. Você vai perceber aqui, nesse nosso caso, que nesse caso aqui, ele está criando um cluster com um único nó. Você pode ver até uma caixinha aqui, tá? Quando você tem mais nós criados aqui no Kind, você vai perceber aqui que você vai ter mais caixinhas aqui. Cada caixinha desse acaba sendo um node que o Kind acaba criando aí para a gente. Pessoal, olha que loucura. Já está pronto o nosso cluster rodando aqui. Ele, inclusive, fala aqui para a gente rodar um kubectl cluster info e passar o contexto, né? Que é o Kind cluster full cycle que ele acaba gerando aqui para a gente. E olha só que maneiro, galera. A gente já tem aqui rodando, ó. Kubernetes Masters Running. Aqui o kubidns. Então, aparentemente, está tudo em ordem. Vamos dar um jeito e ver aqui, ó. Kubectl get nodes. E você vai ver, olha só que maneiro. O cluster full cycle control plane está rodando e está aqui ready aqui para a gente, tá? Ou seja, está pronto para uso. E você vai ver que esse cara aqui é o master, tá? Então, lembre-se, tá? Nesse nosso caso, a gente criou um cluster com apenas um node aqui para a gente, legal? Agora tem algumas coisas bem interessantes aqui que você pode trabalhar. Eu vou matar esse cluster na hora porque eu quero criar um cluster com mais nós aqui para a gente brincar, legal? Então, o que eu vou fazer? Kind, tá? Delete cluster. Menos menos name. E eu vou colocar aqui o nome do meu cluster. Cluster full cycle. E pum! Ele vai matar o meu cluster e acabou. Galera, a parte mais louca de tudo isso que eu acho legal com o Kind é pelo fato dele utilizar o Docker. Então, ele vai criar containers aqui para a gente no final das contas, tá? Então, vamos lá. Agora, para eu criar mais do que um cluster, eu posso criar um arquivinho de manifesto aqui chamado kind.yaml, por exemplo, e setar isso aqui para a gente. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui com o VIN mesmo, tá? Eu vou chamar kind.yaml aqui para mim. E eu vou colocar o seguinte, ó, kind, eu vou colocar aqui um cluster, tá? Kind cluster, eu vou colocar API version, aqui eu vou colocar kind.x-k8s.io barra v1 alfa 4, legal? Com isso, aqui, simplesmente eu estou falando qual é a versão do Kind que eu vou rodar aqui na API para que eu consiga criar esses meus nodes. Agora, a parada fica muito fácil. Eu vou simplesmente colocar nodes e aqui em cada node eu vou colocar o papel dele. Então, um eu vou colocar aqui é o control plane, tá? Control plane dessa forma. E o outro role aqui eu posso colocar que ele é um worker. Eu posso colocar vários caras aqui como worker, tá? Eu posso colocar vários mesmos. E o kind, ele vai se ligar aqui para mim de como que ele pode fazer, legal? Com isso, aqui, já é mais do que suficiente para eu conseguir trabalhar aqui com o kind, legal? Wesley, mas como que eu vou criar esse camarada? Como que eu crio o kind aqui nesse caso com esse arquivo aí de manifesto e tudo mais que você acabou de fazer? Galera, na realidade, é bem simples porque você pode passar um arquivo de configuração. Então, eu vou passar basicamente assim, ó. Kind create cluster, menos menos name, full cycle, por exemplo, o nome do meu cluster. E aqui eu vou colocar menos menos config igual a... E aqui eu vou passar o nome do meu arquivo que eu chamei de kind.yml, né? Vamos ver se ele vai rolar dessa forma. Ah, eu acho que é só isso. Kind.yml, vamos ver se ele vai criar. Prontinho. Olha só que maneiro agora, pessoal. Perceba agora que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, tá? Eu tenho cinco caras aqui rolando, tá? Lembra que apareceu só um box pra gente da outra vez? Agora, a gente tem aí os master, o master e os workers rodando aqui pra gente. E a gente vai conseguir trabalhar aqui com o kind multi-nodes aqui pra que a gente consiga utilizar. Isso aí realmente é bem maneiro. Lembrando, tá? Que com o kind você consegue trabalhar com ingresso, você consegue também setar container registers locais. Dá pra fazer um monte de coisa, inclusive, se você já tá utilizando o WSL 2 pra trabalhar aí no Windows, o kind, ele também tem um suporte. Depois dá uma olhada lá no site do kind, que eles dão mais detalhes aí de como que você tá trabalhando com a WSL 2. Uma coisa interessante também aqui do kind é que se você olhar agora aqui pra gente, tá? Ele tá dando um join aqui, o worker nodes. Ou seja, se você já instalou alguma vez o Kubernetes na mão, você sabe que primeiro você sobe as máquinas, tá? Você instala lá o kubelet, etc. E depois você, com o seu master, você gera um link, né? É gerado um link. E esse link, né? Esse endereço, você roda isso aí em cada worker. E cada worker vai se conectar, ele vai dar um join aí pra gente no master, né? E é isso que ele tava fazendo aqui. Pegando os nossos nodes e jogando aqui no master, tá? Vamos ver se essa parada tá rolando. Então eu vou dar aqui um kubectl, get nodes aqui pra mim. E olha só que maravilha, galera, tá? Então eu tenho aqui o meu full cycle control plane, que tá rodando como master. E os outros caras aqui rodando aqui como workers aqui pra mim. Então realmente isso aqui facilita muito, mas muito, a minha vida pra gente trabalhar. Agora, uma das coisas legais é a gente poder testar tudo isso, se tá funcionando e etc. E é por isso que você deve tá olhando. Wesley, por que que tá dentro desse endereço aqui, o RabbitMQ, tá? Na realidade, dentro desse endereço, eu tenho um manifesto do RabbitMQ do kubernet pra gente botar o RabbitMQ pra rodar. Dá uma olhada só. Dentro do manifesto aqui desse RabbitMQ, tá? Se você não conhece o RabbitMQ, ele é um sistema de mensageria, tá? Você vai ver aqui que eu tenho um manifesto do kubernet, que é um deployment do RabbitMQ. Essa é a imagem aqui do RabbitMQ, legal? E eu tenho um service aqui do tipo load balancer, inclusive aqui pra mim, pra eu trabalhar com o RabbitMQ. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu quero fazer esse camarada aí rodar no nosso cluster, no nosso cluster do kind. Então, nesse nosso caso aqui, olha só que maneiro que a gente vai fazer. Eu vou simplesmente, agora, dar um kubectl, apply menos f, RabbitMQ.eml, ele vai criar aqui, ó, o RabbitMQ, ele vai criar aqui também o service. Então, se eu der um kubectl get all, tá? Olha só que maneiro. Eu tenho aqui o pod rodando aqui do RabbitMQ. Eu tenho o meu service do RabbitMQ com load balancer que foi criado, tá? Tá falando que tá tudo up, o deployment rodando, o replica set rodando, dizendo que eu só tenho uma réplica de cada coisa aqui. Então, o que que acontece nesse momento? Em tese, a gente tá pronto pra rodar. Poxa, Wesley, mas como que eu vou rodar se eu não tenho o IP externo? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer um encaminhamento de porta, tá? Pra esse nosso serviço aqui. Então, basicamente, a gente vai fazer um kubectl, port forward, aí eu vou passar o nome do meu serviço com o RabbitMQ e vou passar qual porta que eu quero rodar. Eu vou rodar nessa aqui mesmo, na minha máquina. Vou dar um enter e prontinho, tá? Tô rodando aqui o RabbitMQ. Vamos ver se essa parada funciona, tá? Deixa eu copiar até o número dessa porta. Vou entrar aqui, localhost, dois pontos, essa minha porta, e tá aqui o meu RabbitMQ rodando. Deixa eu fazer um logout, logar de novo. Tudo aqui, bonitão. Tô com o meu RabbitMQ rodando bonitão aqui no meu Kubernetes, galera. Olha, se você olhar, inclusive, o nome desse node aqui, tá? É RabbitMQ, tá? Basicamente, é o nome do meu pod, tá? Se eu chegar agora aqui, ó, e ver o nome do meu pod, você vai ver que é exatamente esse cara aqui, ó. Tá? Então, agora, a partir de agora, você já tem o Kind sendo rodado aí na sua máquina. E agora você pode escalar, você pode brincar, você pode instalar todas as suas paradas aí e simular o Kubernetes. Como eu disse pra você, o Kind, tá? Ele utiliza o Docker como os containers Docker pra trabalhar com o Kubernetes. Então, se eu chegar aqui e dar um Docker PS, por exemplo, olha só que maneiro, galera. Eu vou ter aqui, tá? Todos os meus containers que estão rodando aqui. Então, olha só. Eu tenho o Worker 4, eu tenho o Control Plane, eu tenho o Worker 3, o Worker 1 e o Worker 2 aqui rodando. Todos esses caras aqui rodando pra botar o meu Kind pra funcionar. Pessoal, particularmente, eu não vejo uma forma mais simples de hoje em dia você utilizar o Kubernetes de forma local sem ser com o Kind. Mesmo com o Minikube, olha que eu sou fã, eu utilizo faz muito tempo o Minikube, mas eu acho que realmente o Kind, ele supera as expectativas porque ele utiliza o próprio Docker. Qual é um ponto negativo, na minha opinião? Muitas vezes você tem um monte de containers Docker, você mistura os seus containers do Kind e pode ficar um pouco caótico aí o seu Docker PS, mas simplesmente isso é detalhe. De uma forma ou de outra, eu acho que essa é uma grande chance pra você brincar e começar a testar e a aprender cada vez mais o Kubernetes de forma local, economizando dinheiro e conseguindo utilizar diversos recursos que o Kind tem pra você. E, mais uma vez, se no começo desse vídeo, se você não deu um like, por favor, aproveita agora que você já aprendeu aí a trabalhar com o Kind e dá um like agora nesse vídeo, verifica sua inscrição no canal e ativa aí o sininho. Não esquece também de seguir a gente no Instagram, é arroba devfullcycle. Maravilha? Pessoal, até o nosso próximo vídeo e eu realmente espero que você tenha gostado e aprendido aí o caminho das pedras pra você começar com o Kind. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho